E aí você vai saber agora que já está na fronteira o brasileiro que foi preso, escondido em uma floresta do Paraguai. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do furto de 80 milhões de reais que eram da Associação de Cambistas em Cidade do Leste. Polícia Nacional do Paraguai trouxe Fábio Schutz de 42 anos algemado e encapuzado para o Departamento de Investigações Criminais em Cidade do Leste, fronteira com o Brasil. As investigações, não tem dúvidas, o brasileiro tem envolvimento direto no mega furto registrado em CDE. Fábio foi encarregado da logística de toda a organização. O brasileiro estava escondido em uma floresta do país vizinho. Denúncias feitas pela população indicaram às autoridades do Paraguai a presença de brasileiros na região de Capitão Bado, que fica a 430 quilômetros da Ponte Internacional da Amizade, fronteira com o Brasil, no oeste do Paraná. O brasileiro vai ficar preso aqui no Paraguai para responder contra o crime que ele é acusado, no envolvimento do mega furto em Cidade do Leste. Desde quando o crime foi registrado, as autoridades do Brasil auxiliam nas investigações. Inclusive, a própria Polícia Federal do Brasil fala que ele tem envolvimento com a facção criminosa que age no Paraguai e também no Brasil. Por conta disso, as autoridades do Paraguai não descartam a possibilidade de fazer a extradição do brasileiro. O cidadão brasileiro conta com duas ordens de prisão em seu país, que já foi informado. Vão nos enviar os documentos para quando cumprir a pena aqui, vai para o Brasil. Em algum momento, quando cumprir a pena aqui, vai para o Brasil. Além do brasileiro, dois paraguaios também foram presos. Um deles também foi levado com capuz para o Departamento de Investigações do Paraguai. Com o suspeito, foi encontrado essas anotações. Elas seriam parte do plano do mega furto. Outros brasileiros são suspeitos de envolvimento. Até o momento, não podemos determinar, mas são bastante. Olha, o delegado da Polícia Federal de Foz do Iguaçu esclareceu para a nossa equipe, inclusive, que o brasileiro preso no Paraguai primeiro vai responder pelo crime lá no país vizinho, do outro lado da ponte. Como ainda não houve julgamento do caso, não há uma condenação de quanto tempo ele deve ficar preso. Após esse período, e só após esse período, no Paraguai, é que o brasileiro poderá ser extraditado para o Brasil, para daí sim responder ao crime de envolvimento em uma facção criminosa nacional.